O dia vem claro e anda perto da estrada Minha próxima parada vai ser no Paraná Aonde vou construir uma linda morada Com a minha mulher amada Eu vejo a vida recomeçar Na fazenda Rio Grande, no quilômetro 21 Eu sou bem recebido por amigos e companheiros Amizade não se compra, amizade a gente faz Na fazenda eu não pretendo sair jamais Tenho Deus e São Cristóvão junto comigo Tenho sempre um bom amigo Em qualquer lugar que eu ande Chego a vida cantando sempre na estrada E volto a fim da jornada Pra fazenda Rio Grande Pra lembrar o cumpadre velho aqui Legal, cumpadre todo e meio Fazia tempo que eu não cantava mais Eu dei uma rateada ali, mas deu um... Obrigado 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 Obrigado.